Música Dois mil anos depois Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês De coisas que eu consegui promoção Sei que vocês gostam muito de vídeos de comprinhas e tudo mais Então tem a categoria roupas Que eu peguei desde dos saldos E também tem alguns eletrônicos Que daí eu peguei, seja porque tava na promoção aleatória mesmo Pra começar vocês devem ter visto num vídeo que eu fui na Sportzone E eu mostrei essa camisetinha aqui, ela é mais curtinha, tá? Como vocês podem ver E eu peguei ela no saldo Estava R$29,00 E eu peguei ela por R$11,99 Depois disso eu tenho esse moletom aqui Da Primark Olha só Esse aqui é o S O tamanho pequenininho Ele tem essa corzinha bege, sabe? Tinha várias cores quando eu fui comprar E ele tava R$3,00 R$3,00 Ele era R$6,00 E tava por R$3,00 Só que tem uma coisa Eu já usei ele algumas vezes, tá? Desde que eu comprei E ele já tá com umas bolinhas, ó Aqui embaixo da manga Também outro moletomzinho que eu comprei Que eu consegui promoção boa Ele tava R$16,99 E foi R$9,99 Esse aqui foi na New Yorker Ele é grande o tamanho dele Tá? Ele veste super bem Muito bonitinho Só que eu só usei ele umas três vezes E ele aqui já tá com bolinha também Embaixo do braço Por quê? Por quê? Por quê? O outro moletom que eu comprei também na New Yorker Foi esse aqui Tá? Ele é grande também E ele foi R$4,99 E ele era R$12,99 Então ele tem capuz Ele também é aquele estilo mais curtinho Maior aqui E ele é normal aqui a manga Fui eu que customizei isso aqui Eu fui na loja dos chineses aqui, né? E comprei essa pita E colei Tá? Com cola de tecido mais descoladinho Tá? Então fica na manga desse jeito Ficou muito, muito bom Ótimo mesmo Outra coisa que valeu muito a pena Foi essa jaquetinha aqui, ó Da Leftys Ela tava, se não me engano, R$29,00 E eu paguei R$19,00 Aqui, ela é bem quentinha por dentro Ó, ela desse coisinha assim Peludinho por dentro E eu amei ela Usei muito, muito, muito já E a outra coisa que eu queria comprar muito Ó, é um casaquinho assim Mais socialzinho, sabe? Esse cois aqui pra tu botar na cintura Tem um bolso E ele fecha tanto com botão Quanto com zíper Tava R$49,00 E foi R$29,00 Tá? Isso aqui eu guardei a etiquetinha Outra ótima compra que eu fiz Foi esse tênis aqui da Adidas Ele é bem confortável, sabe? Eu precisava de um pra trabalhar E tudo mais Pra revezar com os que eu tenho E ele custou Ele tava R$59,00 Se não me engano E eu paguei R$29,00 nele Tá? Na promo no saldo da Sportzone E eu falei deles em vlog Pra vocês Esse aqui Eu paguei R$19,00 Com R$99,00 E ele tava R$59,00 Também se não me engano Imagina R$19,00 com R$99,00 Por um tênis da Nike Ele é muito confortável Sério Eu acho que o tênis mais confortável Que eu tive na minha vida Uma outra coisa que eu peguei nos saldos Foi o óculos, né? Que vocês têm Eu tenho vídeo aqui falando sobre óculos Todos os detalhes Mas eu fiquei com Tive desconto de 50% Na armação Além disso Uma coisa que eu peguei no saldo também Foi o Apple Watch Esse aqui é o Series 3 Ele foi R$299,00 Se não me engano Normalmente é R$350,00 Esse Series 3 Mas acho que nem tem mais pra vender o Series 3 Tem pra vender outras séries Que são tipo R$400,00 e pouco E tal Olha Essa TV aqui As pessoas têm perguntado Quanto que ela saiu Tá? Ela foi R$436,00 Se não me engano E ela era R$599,00 É dessa marca Silver Aí que vocês podem ver A gente pegou ela na promoção de Black Friday e o Apple Watch também Pegou o Playstation 4 com dois controles E com o Pass O jogo e mais dois jogos A gente pagou R$313,00 Foi uma promoção muito boa aqui do nada Teve na FNAC Exatamente Que é a TS-8150 Ela tem seis cartuchos de tinta Pra ter cores mais vivas Assim e variadas Que eu acho que normalmente é cinco cartuchos E essa vem com seis E ela foi 88 E ela tava 150 Só que eu peguei do mostrário O miserável é um gênio Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Dentro de casa De promoções e coisinhas Que eu aproveitei Nesses últimos tempos Na época de saldos Black Friday Saldos pós-natal Saldos de janeiro Fevereiro Enfim E é isso É uma forma de eu mostrar pra vocês As compras que eu fiz nos últimos tempos Mas ao mesmo tempo Mostrando o que eu aproveitei De saldos Tá bem? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E comentem Comentem o que vocês mais gostaram Ou se vocês aproveitaram Promoções aqui Enfim E até a próxima Tchau Tchau